Essa maratoxinha é um oferecimento da taberna. Se você quer mais projetos como esse, apoie o nosso trabalho. O link tá aqui na descrição. Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! E como estão os ânimos? Episódio 2 que eu esqueci, né? Depois desse segundo episódio de 1899. Não é leve não, hein? Dei uma capengada ali na hora da menininha. Tava louco! Quase metido em pé. Tá doido! Olha, deu um negocinho aqui no meu coração. A Cris tremeu a treirinha. E ela tava bebendo água na hora que o espírito passou assim no banheiro. Ah, não! Eu comecei a fechar a garrafa. Falei, vai que eu jogo água pra tudo. Eu até canto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, deu uma pesadinha Eu lembro que antes de estrear Tinha uma galera falando, hum, será terror? Tinha uma vibezinha de terror aqui Quando a Mendes, nesse segundo episódio Eu fiz três pesquisas Eu sou dessas, que pesquisa Você falou para eu não fazer a anotação Eu não fiz Aí tu vai fazer pesquisa e pode entrar? Exatamente Eu fiz três pesquisas porque eu estava curiosa Sobre algumas coisas E provavelmente tem muita gente curiosa também Bom, a primeira pesquisa é sobre aquele besourinho O verdinho ali O besouro verde Exato, e que está sendo utilizado de droninho Lembra que a gente falou no primeiro vídeo sobre isso? Sobre drone, será que é um robozinho? Será que é uma tecnologia? O que será que é? Pode não ser nada, certo? Pode ser só um besourinho Mas a gente precisa lembrar que esse besourinho Está servindo àquele maluco inconsequente lá Que veio do oceano O assassino do oceano O maluco que veio do oceano Se chama Daniel Pesquisei sobre ele E ele é um escaravelho Sim É um escaravelho verde Sim Certo? Certo E aí existe especificamente Uma mitologia por trás do escaravelho verde Ele é considerado sagrado Ele é um símbolo sagrado e transcendental Associado a várias simbologias e significados voltados à espiritualidade Renovação, imortalidade e poder divino Seria aquele assassino dos oceanos Poseidon Um alguém acima de tudo e de todos Olha isso O nome escaravelho vem do termo carabus Que no grego antigo significa besouro Sim E aí existem algumas particularidades aqui sobre o besouro De onde vem, para onde vai Quais são os países que ele está ali mais existente na sua vida Sim Tem várias coisas aqui sobre o escaravelho Mas eu queria muito guardar Você acha interessante disso tudo? O símbolo que aparece o tempo todo em todos os lugares É o símbolo da terra Sim O escaravelho, existem raças de escaravelho Que eles ficam debaixo da terra por mais de 16 anos Sim Em modo larval Sim E aí eles saem para reproduzir por alguns dias e morrem logo depois Quais são os quatro elementos, pandamêndios? Terra, ar, fogo e água, cresiqueira Você concorda comigo que o elemento terra está sendo simbolizado pelo triângulo? Sim Né? Sim Ele é o triângulo de cabeça para baixo com risquinho Isso Porque eles estão no mar Não tem como ter terra Então a terra está através do triângulo Ah, entendi O mar representa o elemento água Sim E temos ali mais dois elementos Fogo e água O fogo e o ar O elemento fogo está sendo o tempo inteiro apresentado nos sonhos do nosso comandante Do capitão Do nosso capitão do navio Isso Tem alguma associação ao fogo por conta do passado dele e a forma que ele perdeu a família Perfeito Mas e o elemento ar? O que poderia representar o elemento ar? Porque um forte fator do elemento ar é a espiritualidade É aquilo que existe para além dos nossos olhos Ele existe e a gente não vê O ar simplesmente existe E aí eu acho que tem um negócio místico A gente falou lá no primeiro vídeo sobre essa questão da psique desses personagens Que todos têm uma questão psicológica muito séria em suas existências A gente sabe que ao longo da história Por serem reprimidos e oprimidos Várias pessoas desenvolveram questões psicológicas e neurológicas também ao longo da sua vida Então a gente tem esse ponto Você chegou a pesquisar os nomes dos navios? Então, eu sei O nome de um é Kerberos Que faz a vínculo a Kerberos Que é os cães que ficam na porta de Hades, do inferno Então eles protegem a passagem Ninguém pode entrar em Hades ou sair Porque Kerberos está na porta E Prometheus Eu fiquei de pesquisar, mas eu não pesquisei não Você fez isso? Então, ele foi o responsável pela criação da espécie humana Na mitologia Na Terra havia apenas plantas e animais E segundo a mitologia Prometheus teria criado o homem a partir do barro Tendo como molde a forma física dos deuses Terminada a sua obra de modelagem Ele criou os seres humanos E deu-lhes a alma dos animais E isso bate aqui em mim E o... Isso bate aqui em mim muito forte Bate pesado aqui Esse negócio aqui Para conferir mais conteúdos extras Sobre a Maratoxinha 1899 Clica no link que está aqui na descrição Mas o Kerberos, como você falou Ele era o cão, né? Que guardava a entrada do mundo inferior O reino subterrâneo dos mortos Deixando as almas entrarem Mas jamais saírem E despedaçando os mortais Que por lá se aventurassem É o guardião E aí eu fico pensando aqui A conversa do comandante Junto com a nossa fake médica Isso É sobre mortos Sobre eles terem perdido alguém Que em algum momento significou muito para eles E eles estarem ainda presos Às existências dessas pessoas Perfeito Como se ao não se desvincular dessas pessoas Eles mantivessem elas perto deles E eles ainda estivessem ali Nesse estado de semivivo também Porque eles não conseguem seguir a vida Eles ficam atrelados a um período Que jamais voltará Ela perdeu o irmão Ele perdeu a família Ambos têm a carta Com o documento do Prometeus Sim Falando que o Prometeus estava ali Tá me cheirando o purgatório Tá me cheirando o negócio de lost aqui Eu tô sentindo daqui de longe Esse aviso Durante o episódio Eu dei uma pausada Pra conversar um pouquinho Com você sobre isso Mas eu cortei no meio do caminho Pra não estragar todo o vídeo Eu tô Eu também tive essa impressão de lost Tá vindo com a marizinha Porque primeiro Ó, vamos lá Tem os flashbacks do Capitão E aí no meio do flashback Ele vê a filha morta Passar pelo corredor Sai atrás Aí abre uma portinha Ele entra na portinha Aí de repente Ele volta à realidade Aparece o besouro Anda E aí Cri Siqueira O besouro leva ele Pra uma escotilha Sim Olha a lost all over again Como não associar Não é mesmo No final desse episódio Cri Siqueira Tem um quarto cheio de telas Observando todos do navio Exit Dharma Fico aqui Fico aqui Dentro do meu cérebro Mas isso Um Um negocinho Que um botãozinho acendeu E perguntou Exit Dharma É fácil a gente pensar em lost É muito fácil Mas aí Enquanto eu tava Conjecturando o episódio Aqui na minha cabeça Eu pensei em um outro filme Qual filme? Ilha do Medo Nossa Ilha do Medo muito, né? Que aí Parece que existe Uma grande trama Sendo montada ali Sim E tem uma grande história Sendo contada E toda aquela história Tava se passando Dentro da cabeça De um dos pacientes De um manicômio Sim E todas as personagens Dentro dessa história Eram pessoas que estavam Dentro do manicômio E aí eu fiquei pensando Se é uma trama De suspense psicológico Cabe muito a história De problemas psicológicos De pessoas dentro do manicômio Sim E aí eu volto naquele assunto Que eu falei lá No primeiro vídeo Será que não estamos falando aqui De um tratamento coletivo De pessoas Experimental Talvez E essas pessoas todas Serem ali de alguma forma Eu cheguei a citar Esquizofrenia lá No primeiro episódio Mas tem várias nuances Dentro da psiquiatria E da psicologia E da neurodivergência Que podem trazer ali Algumas situações Das pessoas assim Psiquiatricamente falando Não vou saber falar Todos os termos Eu estou falando Só a referência Do livro que eu li Mas e se isso For um super tratamento Sabe Que eles estiverem fazendo Para se reconectarem Aos seus traumas E as suas questões Para poder resolver De uma forma drástica Nível choque Eletrochoque Como era dado Antigamente Só que Através desse tipo De tratamento Uma parada meio Mênia Lembra de Mênia Mas eu tenho Lembrei agora de Mênia Quando você estava falando Eu estava pensando assim Tem aquela cena De todo mundo bebendo Ao mesmo tempo Na xícara No primeiro episódio Sim E se for um tratamento Hipnótico Hipnótico É realmente Uma coisa meio Mística É porque é muito louco Assim Que nesse momento O nosso cérebro Consegue encontrar Explicações Para esse roteiro Tanto na mitologia Quanto no misticismo Quanto na ciência Sim E aí eu volto Com aquela parada De que eu falei Lá no primeiro episódio De que é muito A pegada do sci-fi Do início do século XIX É verdade Que é esse sci-fi Que você Torna A própria medicina Mística E transforma Quem manipula A medicina Em um demônio Sim Você passa a ter medo Do controle Que as pessoas Têm agora Da ciência E do corpo humano Tá Cris Precisamos Responder perguntas Senão a gente vai ficar Devaneando aqui Por 11 mil horas O que você acha Que são os flashbacks Do capitão Porque ele não tava tendo E aí Pelo menos a gente Acha isso E aí de repente O menino vai pro navio E ele começa a ter flashback E o menino E o O escaravelho O cara do escaravelho lá O que é o flashback Cris Por que o flashback Eu acho que são avisos Você acha que tá alguém Tentando comunicar Através dos traumas Das pessoas Então é aquilo A gente consegue encontrar Explicações em vários Campos diferentes Se a gente quiser ir Pro lado místico Da história Espíritos É Exatamente Por eles estarem ali Talvez Em um lugar Em que o véu Entre o mundo Da terra E o mundo Dos espíritos Fica um pouco mais fino Sim Talvez ele esteja Realmente conseguindo Acessar determinadas Memórias E se comunicar Através delas Com essas pessoas Que ele perdeu É Tanto que a esposa Fala pra ele Que ele tava atrasado Então pode ser Alguma coisa As mensagens Podem estar ali no meio Exatamente A musiquinha mesmo Da tal da Nina É uma música Que faz a gente Refletir Sobre o quanto Eles estão presos Ali dentro Dos próprios pensamentos Mas que dentro Desses pensamentos Dos quais eles estão presos Eles conseguem mudar As coisas É Mais ou menos Essa é a mensagem Que passa ali O que eu entendi Foi que existe Uma prisão Mas os pensamentos É a única forma De liberdade Pra fora dessa prisão Exato Então aqui Te trava E ao mesmo tempo Te salva Aí tem Uma segunda dúvida Quando começa o episódio O menininho Ele tá dormindo Aí a Maury vai lá Mexe na pirâmide Aí depois vai mexer Na roupa dele E aí tem uma aliança Quando o menininho Tá com a roupa bonitinha Eu achei parecida Com a roupa do imediato Só que menor Sim Mas ali tem muito Figurino parecido também É Tem Mas não parece Que é um adulto encolhido Por que ele teria Uma aliança De casamento Dentro da roupa Não se sabe Pode ser da mãe Pode ser do pai Então eu acho que Ele é uma criança Que é um adulto Do navio Cerberus Hum Entendi Exato E aí Uma viagem no tempo Então Viagem no tempo Eu acho que não vai rolar mesmo Eu acho que a gente Tem que tentar encontrar Uma solução aqui No campo terreno Bom A gente fica sempre Dificando que tem Duas pessoas Do Prometeus lá Só que O Jeremy Também não é do navio Ele é um clandestino E a gente não sabe De onde ele veio Ele simplesmente apareceu No navio Pegou uma roupinha Quando o navio Já estava parado Eu acho que o navio Já estava parado Perto do Prometeus Então ele pode ser Um outro clandestino Do Prometeus Pode Pode mesmo Não é? Uhum E não parece que ele conhece A... Como é o nome dela? Clemens Cara Eu não sei se conhece Eu não sei se é Então Ainda não dá Para entender Muito bem Por que as interações Estão acontecendo Essa é a grande questão Porque eu acho que Para além Do universo em si E do roteiro em si Existem algumas interações Que estão acontecendo Que são relevantes Para a história Sim Como a interação Por exemplo Do Rasmus Com o menino de elite lá Essa interação Tem o objetivo De existir Sim Eles realmente estão ali Se sentindo atraídos Um pelo outro Mas o Jeremy Ele tinha um papel Com o nome do marido dela E o quarto Sim E aí ele abre a gaveta Vê a medalha Bota a medalha em cima da mesa Tipo Ele tem uma relação Ali com eles De alguma forma Da mesma forma Que o menininho Parece ter uma relação Com a nossa fake médica Isso Da mesma forma Que o cara lá Dos cara velho Parece ter uma relação Também com várias pessoas ali Ele tem uma foto Da fake médica Exato Então o que está acontecendo Quem são essas pessoas E a fake médica No primeiro episódio Falou Ué Eu tenho a impressão Que eu conheço você Eu tenho a impressão Que eu já vi você Em algum lugar Exato E se essas pessoas São de fora Dessa grande ilusão Que está sendo vivida ali Entendeu Porque se existe Um modo exoperante Ali de ilusão Essas podem ser Pessoas de fora Tentando acessar De alguma forma ali Ou acessando Nesse livro que eu li Sobre a esquizofrenia Lá Que eu falei No primeiro episódio Quando uma médica Conseguiu acessar A nossa protagonista Do livro De uma forma Mais gentil E a protagonista Começou a abrir Um pouco mais Sobre esse universo Que ela criava Na cabeça dela Enfim Na imaginação dela A médica Ganhou uma representação Dentro desse universo Que a menina criava Entendeu? Então essa galera Que está aparecendo Não pode ser familiar Podem ser pessoas Ligadas a essas outras É Podem ser pessoas Conectadas ali De alguma forma A alguém Dentro da história Entendeu? Quero ver o terceiro episódio Tá Mas tem mais duas perguntas É só a gente ser breve A menininha com um besouro O besouro meio que Encaminhou ela Para ser morta Certo? Mas o cara pediu desculpa Sim E aí eu fiquei pensando Se eles estão dentro De um manicômio E o médico Teve que matar A menina Será que ele não fez Como é que era o nome Daquele negócio Que foi o negócio Do nariz Lobotomia Lobotomia Eu acho que é uma Lobotomia Que fizeram na menininha É Eu não sei Eu realmente Não sei E a pergunta Que não quer calar Cris Vai ter motinho Ou não vai ter motinho Vai por favor Tem que ter motinho O que é que tire O capitão do capitonado Lá? Eu quero que alguém Questione ele Porque ele vai queimar Todo o combustível Do navio E não vai conseguir Chegar na Europa Gente O cálculo é básico Ele já foi mais Da metade do caminho Eram sete dias de viagem Sim Ele já estava bem Na metade Ele já estava ali E ele tem combustível Para voltar só Com os dois navios E isso se não é treta Porque o combustível É queimado com o peso Que é carregado também É Nossa Cris Então vai ter motinho Existe um cálculo Básico Matemático ali Que o comandante Está ignorando Ou cagando Solenemente Estamos indo Para o terceiro episódio De 1899 Sim E o nosso coração Está aqui bem quentinho De estar vivendo Esse momento Junto com vocês De curtir Mais uma maratoxinha Não esqueça De printar o nosso vídeo E postar nas redes sociais Usando a hashtag Maratoxinha1899 Boa Marca a gente Arroba a coxinha nerd Que a gente quer ver Todo mundo participando Sim Bora para o terceiro episódio Bora lá Daqui a pouco Você dá o play no vídeo Tchau Tchau